Peloteiros, eu estou aqui com o vencedor do último bolão do Dom, Pedro Fijeri, o nosso novo Dom. Fala, seus putão. E eu vim entregar aqui pra ele em primeira mão o prêmio, a camisa da Itália, oficial, modelo usado na Eurocopa, mais do que merecido. A competição durou um mês, o www.dompelota.com.br. Tá aí seu prêmio, Dom, gostou? Nossa, a camiseta linda demais. Vai usar? Vou usar com certeza, vou usar hoje já. Então aproveitando aí, a gente vai fazer um novo convite, o bolão começa amanhã, também no www.dompelota.com.br. Só que dessa vez, valendo, uma camisa oficial do Arsenal. Como vocês podem ver, acabou de sair da fábrica da Puma, a camisa do Arsenal tá aqui. Que por acaso é meu time na Inglaterra. Você vai levar essa aqui também ou não? Ah, vou tentar, mas eu acho que dessa vez vai ser difícil. Então tá legal, vocês estão convidados a participarem do próximo Bolão do Dom. Começa no domingo, no www.dompelota.com.br. Valendo a camisa do Arsenal. E quem sabe vocês podem ser o próximo gol. O convite tá feito, Pedro. Vamos lá. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, cheira em quem pra cabecear. Bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser o jogador de futebol.